Música Faça como Paulo que antes era Saulo O inimigo ferrinho não amava ninguém Hoje um grande amigo, um grande campeão Crucificado na graça em Cristo Jesus Um grande soldado semeando a paz Combateu o combate e guardou tua fé Um campeão como o Senhor tem que sempre lutar E também caminhar sem olhar para trás Na batalha da vida eu enfrento o que for Para ganhar a coroa que Jesus preparou Dizendo até aqui cheguei Porque Jesus me ajudou Agora sou tão feliz Com Jesus sou campeão Por tantas provas passei Nele encontrei solução Busquei com convicção O meu clamor ele ouviu O meu deserto floriu Deu paz ao meu coração Essa é a minha canção Um grande soldado semeando a paz Combateu a paz Combateu o combate e guardou tua fé Um campeão como o Senhor tem que sempre lutar E também caminhar sem olhar para trás Na batalha da vida Na batalha da vida eu enfrento o que for Para ganhar a coroa que Jesus preparou Dizendo até aqui cheguei Dizendo até aqui cheguei Porque Jesus me ajudou Agora sou tão feliz Com Jesus sou campeão Por tantas provas passei Nele encontrei solução Busquei com convicção O meu clamor ele ouviu O meu deserto floriu O meu deserto floriu Deu paz ao meu coração Essa é a minha canção Agora sou tão feliz Com Jesus sou campeão Por tantas provas passei Nele encontrei solução Nele encontrei solução Busquei com convicção O meu clamor ele ouviu O meu deserto floriu Deu paz ao meu coração Essa é a minha canção 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 desse senhor E aí Essa é a minha canção Descontainted